Opa, opa, opa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, eu sou o Sky. Oxi. Quem que é tu, fiá? Sai daqui, rapaz. Eu estou em mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje estamos no wipe do Foguete PVP. Exatamente, nosso querido server de treino, nosso fiel escudeiro, servidor das evoluções e tudo mais. E olha aqui, ó, mudou a logo, mudou tudo, cara. Mudou, tem mais NPC, e a gente vai ver as coisas que mudaram aqui. E vamos ver se o negócio mudou pra bem ou mudou pra pior, fechou? E deixa o like pra nós aí, se inscreve no canal. Ô, rapaziada, as views tá caindo aí, porque eu tô meio que tentando puxar um conteúdo aí de resenha, pá. Não só PVP, mas é isso aí, né? Fazer o quê, né? Nós já tá acostumado, né? Nós começou a gravar vídeo pra ninguém, então eu não me importo com isso, não. Como vocês podem ver aqui, não tem mais NPC de modo fuzil, não sei o quê, não sei o quê lá. Aqui assim, ó, F1. Vocês apertam, tem uma tabelinha aqui assim, ó. Pá, jogadores, punições. Aqui tem bagulho muito louco, aqui ó, modo de jogo. Agora temos Battle Royale, modo squad. Temos aqui Battle Royale Duo. Não sei como você chama seu parceiro. Sua lista de amigo, dá pra adicionar seu parceiro agora. Modo desquebra, ó, modo desquebra finalizando. Agora, isso aqui são partidas ranqueadas. Muito top, ó, modo X1. Temos aqui também, muito provavelmente vai ter o ranking de tudo, ó. Free for All e é tudo uma partida, né? Vamos ver aqui, o Pratice, ó. Isso é uma coisa que eu falava muito que devia ter, ó. Pratice com bot mesmo, ó. Isso aqui é o bagulho que treina de verdade, ó. Vamos ver aqui, ó. Médio. Ó, isso aqui é muito top, rapaziada, ó. Isso aqui é show de bola, ó. Tem uma parada dessa no próprio 5VM, ó. Isso aqui é show de bola. Eu tô achando ela muito sensível. Tô achando que eu vou mudar ela de novo, que é o menos 52. Isso aqui treina pra caralho você seguir a cabeça dos caboclo e tal, ó. Top, muito top mesmo, ó. Vamos ver aqui quais mais outros treinos que tem. Que bom é também você vir bem pra... Ih, não dá pra andar pra trás. Fica miradão sozinho, ó. E você treina o trekking, a porra da sua ciência aqui. E você vai deixar de ser duro a partir de hoje, caralho. Pratice. Ó, temos o iLab, o grindshot. Vou sair aqui. Sai, caralho. Como que sai essa porra? Morrou. Temos umas bolinhas menores agora. Antigamente as bolinhas eram muito grandes. E aqui treina pra caralho, né, ó. Pam, pam, pam. Você treina as suas flicadonas, ó. Pam, pam. Tá bom que a bolinha podia ser um pouquinho menor, pra simular um pouco mais a cabeça. Só que aqui já é melhor do que fosse aquelas bolotas grandonas, né. Que era antes. Da hora, da hora. Vamos ver o que que tem mais aqui, ó. No pratice. Grindshot é aquele que a gente já sabe, né. Também temos agora modos, né, de dificuldade. O rolamento, o trekking e o botgrind, né. Vamos ver o botgrind. Isso aqui é uma coisa que ajuda muito. Que é você treinar no próprio bot, né. Vamos ver. Isso aqui é muito bom. Isso aqui realmente treina muito, ó. Pam, pam. Você testar sua sense, assim, ó. Pra ver, ó. Nossa, faz uma cota que eu não entro no 5M, rapaziada. Eu tô com a sense muito dura. Isso aqui realmente treina muito, muito mesmo. Só que podia ter os bots se movimentando também, né. Tipo, vindo pra cima de você, alguma coisa assim. Vamos ver aqui o que que mais tem, ó. O rankzinho, ó. Violante. Já tem rapaziada aí, ó. 15 partidas na parada. Ó, daí tem 10 quebra em paleto. Eita, vamos ver isso aqui. 10 quebra em paleto. Deixa eu só abaixar aqui o volume aqui. Pra treinar o nosso paletinho aqui, ó. Ó, ó. Pá. Ó. Maneiro, hein. Gostei, gostei. Na PT ainda, maneiro. Maneiro demais. Não dá pra fazer drive-by, não, né. Nossa Senhora. Vou até... Caralho. Que porra é essa? Que porra é essa? Beleza, vamos ver aqui o que que mais tem, ó. 10 quebrinha na praça, normal. Battle Royalezão. Free Foral. Free Foral o que? Na pistola. Ah, é partidinha, né. Vamos ver o Free Foral no fuzil. Como que tá? Nossa, esse aqui é o mapa do Cush, né. Estamos aqui com a porra da AK, velho. Que porra é essa? Nossa Senhora. Como que muda de arma, velho? Porra. Nossa, esse mapa aqui é putaria. É o mesmo mapa do Cush. Aqui eles deram uma copiadinha, né. Eu tô duro demais, velho. Qual que é a porra da G13? Nossa Senhora. Tem muita gente aqui, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu mod de som não dá pra jogar ali, não, velho. Meu mod de som é muito alto. Vamos ver aqui, ó. Free Foral de Pistol. Desculpa a pinadeira aí, família. Nossa, eu tô uns dias aí sem jogar. Vai ver, eu tô meio desanimado, sinceramente. Não tô mais jogando nem no Hype. É, vamos dizer que ficou bem parecido com o vizinho, né. Só faltou o bagulho de criação, né. Pra ficar 100%. Que era uma parada que faltava muito no foguete. Era o bagulho de criação, né. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no Discord relacionada aos comandos. Ação, alguma coisa assim, ó. Aparentemente é tudo a mesma coisa. Então tem o Battle Royale. Battle Royale Doom. Como será o Battle Royale do foguete? Puta, mas tem fila, né. E a corrida armada, dá pra jogar, será? Ih, mas é fila também. Modo X1. Padrão, não vou nem entrar. Eu não sei o que é esse training aqui que não tem nada ainda. E nem o matchmaking pra que serve. Não tem zero jogadores no Battle Royale, parece. Olha que esse Free Foral aqui faz muito barulho, velho. É, esse aqui tá fazendo menos. Nossa senhora, que pinadeira. Você fica uns diazinhos sem treinar e já fica como? Horrível. Não sei se vocês são assim também. Tô meio desanimado também que as views deu uma caída. Porque querendo ou não a gente faz um conteúdo de PVP, essas coisas assim. Que as pessoas vêm e só pegam informação e ralam, né. Eu tô tentando transitar aí pra um conteúdo mais resenha e tal. Pra ver se eu pego um publicozinho mais fiel assim que acompanha os vídeos e pá. Mas é isso aí, família. Echa. Se vocês gostaram do vídeo, é nóis. Deixa o likeão. Se eu não parar com o canal, quer dizer que esse vídeo vai pro ar. Mas se eu parar, parei. Se você tem alguma sugestão também, alguma coisa assim, deixa nos comentários. E tamo junto. Tchau, 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 tchau.